A polícia militar prendeu um homem de 40 anos, plantolistas. Ele é suspeito de ter ateado fogo em uma residência lá no bairro Santana. Lembro das imagens? Temos novas imagens agora dessa ocorrência. Tarde de ontem, Zona Leste. É, olha só. Polícia militar esteve no local. Rovilson Ferreira teria colocado fogo na casa que estava desocupada na rua Joaquim Pereira. No fundo do imóvel tinha outras casas que estão sendo alugadas. Mas ninguém se feriu na história, ainda bem. Testemunhas disseram para a polícia que o imóvel era utilizado por pessoas em situação de rua e também por usuários de droga. Ainda segundo os militares, populares informaram que viram o suspeito depois dele ter colocado fogo. Ele teria seguido para a frente da casa e passou a chutar o portão da entrada. E gritava palavras de baixo calão que eu não vou ousar a repeti-las aqui. Quando os militares chegaram no endereço, o suspeito havia fugido, segundo consta, em uma motocicleta. Enquanto isso, o contador falou, não, a casa está pegando fogo, né? Olha lá para você ver. Foi ontem, viu, gente? As informações foram repassadas à polícia. Disseram que ele estava lá na rua Goiânia. A polícia foi lá verificar e acreditem, ele estava lá mesmo. A polícia destacou ainda que o suspeito é um dos donos do imóvel incendiado. De acordo com o corpo de bombeiros, a casa incendiada é antiga. Dentro estava apenas o armário, um sofá. Bom, eles ficaram destruídos, como você vê na imagem. O imóvel tinha um assoalho de madeira. Isso facilitou a propagação do fogo e, por não possuir laje, as chamas acabaram alcançando o madeiramento lá do telhado. Olha na imagem, olha lá. Pegando fogo no telhado, você viu que está caindo telhas. O fogo vai destruindo tudo. Acabou cedendo o telhado e caiu também um prejuízo danado. O rapaz é proprietário, vai saber o que aconteceu para ele fazer isso. Agora fica aí a cargo da justiça.